Tudo bom? Meu nome é Eduard Silva Filho, sou desenvolvedor e-games há três décadas. Tenho dezenas, centenas de jogos desenvolvidos para diferentes plataformas como mobile, console, além de várias publicações de livros, tanto de 3D Game Studio, eUnity, Unreal, CryEngine. Basta jogar meu nome aí em qualquer sistema de busca, você vai encontrar bastante coisa sobre a minha pessoa. Na verdade, as 20 primeiras páginas é só sobre a minha pessoa. Deixa eu compartilhar uma dica com você. O curso de Game Design, ou seja, o Design de Jogos aqui pela Camarão Digital, ele vai te ensinar não só diferentes formas lógicas, acredite ou não, o design tem muita lógica, mas também intuitivas para você criar diferentes tipos de jogos para diferentes plataformas. Aqui, já no canal, já tem um acervo de mais de 50 cursos totalmente gratuitos, que envolvem diferentes tecnologias como Construct 2D, Unity, Unreal Engine, CryEngine, Torque, entre muitas outras, mas esse curso não é para se ater a ferramenta, até porque você vai ter acesso a todos esses cursos que eu acabei de mencionar, entre muitos outros. O curso é para te ensinar a pensar como o design de jogos, para te mostrar as técnicas, o público, plataforma, enfim, para estar inteirado com as novas tecnologias, bem como também pensar de forma racional e lógica para poder criar mecânica de cada tipo de jogo para cada plataforma e público diferenciado. O fato é que o curso é bastante abrangente, vai receber atualizações semanais, e eu espero contar com você, tá ok? Muito obrigado por permitir compartilhar essa dica, o curso vai estar começando no dia 1º de setembro. E para você que chegou depois, não tem problema algum, porque vai estar sempre disponível nas playlists, tá bom? Aqui abaixo estão as nossas redes sociais de contato, muito obrigado por permitir compartilhar essa dica, tá bom? Até lá!